Ai, vamos embora de saboado! É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando E eu viver toda manhã Como o brilho do sol Que sobe Senti tua boca molhada Dando um peixe saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Bota o dedo lá no céu E solta a voz que eu quero ouvir você! Estrela maior Que eu não vou morrer É tomar banho com a mulher que tá solteira E a gente todo sabe voar Temos dois apaixonados se invejando Namorando, deixa eu ver A gente todo sabe voar Pelo calor do barriga e a mente Põe a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo sabe voar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso bom de prazer De prazer E a gente todo sabe voar Temos dois apaixonados se invejando Namorando no chuveiro A gente todo sabe voar Pelo calor do barriga e a mente Põe a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo sabe voar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso bom de prazer A gente todo sabe voar Temos dois apaixonados se invejando Namorando no chuveiro A gente todo sabe voar Pelo calor do barriga e a mente Põe a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo sabe voar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso bom de prazer Nosso bom de prazer A gente todo sabe voar Temos dois apaixonados se invejando Namorando A gente todo sabe voar E no calor do barriga e a mente A gente todo sabe voar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso bom de prazer Balança a mão vai gerar É muito mais Uh, 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 uh Obrigado.